A CIDADE NO BRASIL Nós vamos entrar lá e vamos ganhar isso aí, pô. Não tem essa de torcida não. Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL Naquele momento eu passei a falar de novo. Era impossível eu torcer para o outro time. Aquele grito de guerra legal, você hoje não perca esse título. E não perdi. Podia estar jogando até hoje que jamais ia perder. Vamos ver o melhor mesmo. Vamos ver o melhor mesmo. Que toque de calcanhar. E o Giovanni, que antes do jogo prometeu e cumpriu. Você é um cara de palavra, Giovanni. Lembrando os velhos tempos do Santos bicampeão do mundo. Presidente, é com isso aqui que a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro? Esse neguinho aqui da canela fina e esse baixinho aqui cabeçudo? Eles voltaram. Pela época alta do futebol brasileiro. A incorporação do drible randômico. Tostoiévski, Tostoi, Santos. Então ele entra nessa categoria. Não é um sonho, não é um jogo criado eletronicamente. É o Santos fazendo o gol. A rapidez de Playstation. Em 15 minutos pode tomar 3 gols e em 10 minutos pode fazer 4. Olha o que você vai falar, todo mundo escutando aqui. Não, pode deixar. Eu falei, pô, não estou entendendo mais nada. Não vale só o resultado, vale uma estética. O Santos nos dá essa ideia. A beleza, por fim, acaba triunfando. Santos! 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 Go! O Santos! industria, 2ps, 1,8 por A$$%1, 100 por A$%1, 100 por A$%1, 800, B$%2, 352 C$%essos,